Eu vou seguindo Este caminho Sempre feliz Sempre a cantar Porque comigo Sempre está Jesus meu amigo Sempre amei guiar A me guiar Ao destino meu Ao destino meu O céu de glória O céu de glória Que Deus me deu Neste caminho Onde eu passar Quero deixar Sempre a brilhar A luz do meu Jesus Que comigo está Os que estão em trevas Possam encontrar Possam encontrar E encontrando Esta grande luz Sigam este caminho Que aos céus Conduz O céu de glória O céu de glória A luz do céu Eu vou cantando, muito feliz, vou anunciando o meu Jesus. E o seu amor, e a Santa Porrosa, nosso Consolador, e assim fazendo, Eu chegarei, muito feliz, ao destino meu. O céu de glória, que Deus me deu. O céu de glória, que Deus me deu. O céu de glória, que Deus me deu. O céu de glória, que Deus me deu.